Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas noitadas, ficadas erradas Haja colírio pra esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né, nega não Tá assim e vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né, nega não Tá assim e vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas noitadas, ficadas erradas Haja colírio pra esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né, nega não Tá assim e vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né, nega não Tá assim e vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né, nega não Tá assim e vai piorar se não voltar ligeiro pra mim E vai piorar demais